A TV Liberty se encontra no município de Guaiúba, terra administrada pelo jovem empreendedor, prefeito Caio Holanda. Estamos aqui conosco com o vereador Nonato do PROS, esse vereador que, segundo a população, é um vereador que se preocupa muito com o seu mandato e com aqueles que votaram e os que não votaram também. Essa avaliação, esse seminário que trabalha os indicadores da educação, o prefeito reúne todo o secretário para fazer essa avaliação. É uma demonstração clara de que o prefeito realmente constrói um novo tempo hoje? Com certeza, isso acho que é um avanço muito grande. O prefeito Caio, esse jovem que vem desenvolvendo um trabalho com muita decência, e agora essas reuniões, que estavam sendo umas reuniões mais extensas, e agora a gente, através dos vereadores, querem contribuir muito mais. Estamos pedindo essas reuniões bem mais constantes para que a gente possa realmente contribuir muito mais com essa administração. Dentro desse contexto, a gente sabe que as dificuldades são visíveis em todo o Brasil, né? Mas mesmo com essas dificuldades, nós temos acompanhado que o prefeito tem reformado, tem construído, tem procurado dar o máximo de si dentro dessa crise financeira. Isso pode atestar também a boa intenção para com o prefeito e aqueles que votaram nele. Com certeza, tem muitas obras aí iniciadas, se Deus quiser, para ser inaugurado daqui a alguns dias, né? Muitas obras iniciadas e com certeza vai ser um, eu acho que vai ser o maior desenvolvimento de Guaiúba, vai ser nesse período do prefeito Caio. Para o desenvolvimento maior de Guaiúba, eu acredito que essas indústrias que estão chegando aí, né? Tem agora 23 indústrias para chegar agora em Guaiúba, né? E é um sonho da população, né? Porque Guaiúba é muito carente, assim, de emprego, né? E chegando nessas indústrias, eu acho que vai ser um avanço muito grande para a população de Guaiúba. Vereador, a gente agradece a sua participação dentro do plantão na TV LIP. Desejamos boa sorte nessa sua empleitada. A gente sabe através da população que você tem dado o máximo possível para atender aqueles que votaram e os que não votaram. E parabéns a vocês. Eu que agradeço, né? Quero parabenizar a vocês e agradecer de coração mesmo. Muito obrigado.